Na verdade, essa sugestão... Tem que cancelar a votação, né, presidente? É, não, é o caminho regimental que nós encontramos. O Alisson, que é do Sindileges, dos servidores, ponderou realmente que quatro anos seria um prazo muito alargado, que geraria um prejuízo aos servidores. Os dois anos foi estabelecido como uma dificuldade, de fato, para as casas, em especial para a Câmara dos Deputados, do ponto de vista orçamentário. E o próprio Alisson, numa conversa nossa, ponderou essa questão dos três anos, que atenderia aos servidores, permitiria que a Câmara votasse, né, pelo menos assim eu estou acreditando numa negociação com o presidente Arthur Lira. Então, eu considero que esse pode ser um caminho razoável, que atende a demanda dos servidores, não se tem um prazo tão alongado de quatro anos. Atende a demanda, em especial, da Câmara dos Deputados, não se tem um impacto orçamentário para o seu próprio orçamento, num prazo de dois anos do reajuste. Então, esse prazo médio de três anos atende a todos os lados. Agora, ao nosso querido secretário-geral da mesa, doutor Gustavo Saboia, à luz do andamento do projeto até aqui, encontrar o caminho regimental e, havendo o acordo de todos os líderes, nós darmos encaminhamento a esta forma de acordo que estabeleceria o reajuste por três anos, a 6% ao ano de recomposição, e com isso pacificar todas as lideranças. E eu me incumbo de comunicar ao presidente Arthur Lira que foi esse o encaminhamento dado pelo Senado e pedindo o esforço da Câmara dos Deputados, mesmo não sendo o acordo inicial dos quatro anos, que possa a Câmara ser sensível também a esta aprovação.